Grande alegria inundou meu coração Ao descobrir que Cristo louco vai voltar Grande alegria explodiu a emoção Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Eu vejo a dor Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Pra não morrer Lentando na vida não sofrer Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Você está mudando, não vai chegar Já quando Cristo retornar Grande alegria inundou meu coração Ao descobrir que Cristo louco vai voltar Grande alegria explodiu a emoção Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Grande alegria inundou meu coração Ao descobrir que Cristo louco vai voltar Grande alegria explodiu a emoção Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar Glória, orgulho, eu vejo o Senhor Rejando e coberto por o meu O brilho do mundo, então, se apagou E a vida do Cristo, então, se apagou Cada alegria inundou meu coração Ao descobrir que Cristo louco vai voltar Cada alegria explodiu a emoção Pelo que Cristo fez em paz Pra me salvar Cada alegria inundou meu coração Ao descobrir que Cristo louco vai voltar Cada alegria explodiu a emoção Pelo que Cristo fez em paz Pra me salvar Amém Amém Amém